Boa rapaziada, tamo aí com esse azir aí ó A gente executou a instalação da multimídia pro cliente Funcionou tudo perfeitinho É só que no desligar e ao ligar Dava estouro no som aí Mas devido o carro ele ter o sistema Redcam aqui ó Do áudio Aí na hora que já ligava o carro ele dava estouro E na hora que desligava também dava estouro Pra resolver o problema é só vocês pegarem o pós-chave aqui ó Do módulo Tirar ele do pós-chave aqui do chicote original Que vem montado ó Tá vendo que o fio tá cortado aqui ó Você desliga ele e liga ele no remote do rádio Assim que você já ligar e desligar o sistema do carro Ele atrasa o sistema Não deixa dar o estouro Porque é muito azia E o módulo ele liga na frente do áudio Aí é onde acaba dando o estouro aí tá Então se vocês fazerem esse esquema de ligação Vai resolver o problema de vocês Beleza? Valeu só um filme a sorte o motivo hein Chama fi Tchau, tchau, tchau